Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo. Tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês nessa sexta-feira quentinha em Recife. E sei que está um pouquinho friozinha em São Paulo. De estar com vocês nessa maravilha, com esses dois companheiros valorosíssimos, que é o Alexandre Padilha e o Carlos Gadelha. Gente, hoje a gente vai debater o complexo industrial da saúde, as dicotomias desse processo, de tudo isso que a gente está vivendo. Isso aqui é um programa do nosso querido Arthur Araújo, é dirigido por ele na nossa FPA Digital. Trago aqui um forte abraço do nosso presidente, Aloysio Mercadante. Padilha, Gadelha, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Todo mundo conhece essas duas figuras maravilhosas da saúde pública brasileira. O Padilha, que é o nosso deputado, nosso amigo, aguerrido, como militante ex, né? Militante da juventude do PT. Meu carinho, minha admiração, ministro, foi ministro nos nossos governos, fez o valorosíssimo Mais Médicos, né? Acho que todo mundo que é petista tem orgulho da peste, de falar desse programa. Foi secretário na gestão do Haddad, né? Então, foi ele quem começou na cidade de São Paulo várias iniciativas muito bacanas da saúde pública. O Gadelha, economista, pesquisador do Grupo de Desenvolvimento Complexo Econômico, Industrial e Inovação de Saúde da Fiocruz. Muito legal, né? Eu li uns textinhos dele, muito bacana, recomendo leitura. E ele também faz parte do Comitê de Ciência e Tecnologia da Abrasco, que é a Associação Brasileira da Saúde Coletiva. Então, aqui a gente vai estar falando de... Falar de saúde não tem como, né, gente? É falar da Constituição, é falar de 88, é falar da Lei 8142, que promulgou a saúde pública nesse país, é falar de direitos, de embate e de política. Então, vamos já, que eu estou ansiosa para ouvir, morrendo de saudade desse nosso aguerrido deputado, companheiro Padilha, para dar aqui a sua fala inicial dessa conjuntura. Como é que está a Brasília? Como é que você está vendo esse cenário todo da saúde? A gente pensou, companheirada, em pautar principalmente três aspectos, que é o aspecto dos gargalos, dos insumos, dos medicamentos, de como é que a companheirada que está na ponta da saúde está visualizando esse processo. O potencial que a indústria tem, o potencial econômico, o emprego e a conjuntura política que permeia tudo isso aí. Com vocês, Alexandre Padilha. Tudo bem, Vivian. Um prazer poder estar contigo, com o pessoal da Fundação Perseu Abramo. Um abraço ao Mercadante, que podia participar desse debate aqui, porque é um companheiro que colaborou muito com essa discussão. É uma alegria para mim poder... É uma alegria também poder encontrar aqui o meu querido, companheiro, amigo, Carlos Gadelha, que foi secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Somos Estratégicos do Ministério da Saúde, na minha gestão, então, quem coordenava toda essa política. No começo do governo do presidente Lula, foi secretário do Ministério da Integração, quando começou todo esse debate sobre o desenvolvimento regional. Depois, quando acabou a nossa gestão no Ministério da Saúde, no primeiro governo da apresentação, foi depois, ele vai poder falar, foi do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E é assim, aí ele não pode falar, mas eu posso falar. É o grande pensador, é o grande formulador no Brasil, hoje, sobre o debate de Economia e Saúde. E eu quero introduzir essa conversa, Vivian, porque, em geral, quando as pessoas falam da saúde, falam da demanda, da assistência, do atendimento, do acesso, que são aspectos fundamentais do direito à saúde, a gente vai poder conversar um pouco aqui uma frase que eu fiz questão de falar, o Carlos Gadelha sabe disso, no meu discurso inicial como ministro da saúde, que eu sempre faço questão de buscar frisar de que saúde é, sobretudo, desenvolvimento. E um país como o Brasil não terá condições de construir um ciclo histórico de desenvolvimento que reduza a desigualdade social no país, a desigualdade regional e econômica. e insira o Brasil num novo papel na geopolítica mundial sem considerar a saúde como tema central do seu projeto de desenvolvimento econômico, como tema central da sua economia, da geração de riqueza e da redução da desigualdade. Então, repetindo aqui uma frase que o presidente Lula sempre dizia para os seus ministros, quando fui ministro da coordenação política do presidente Lula, ouvi várias vezes isso. O Carlos Gadelha do Ministério da Integração Nacional naquela época também deve ter ouvido várias vezes nas reuniões que participou, todo o debate, né, Carlos, do território da sadania, o debate de desenvolvimento regional, recriação da Sudene e da Sudane, que o presidente Lula fala o seguinte, ó, é proibido neste governo dizer que dinheiro para a educação e para a saúde são gastos. Ele sempre falava que dinheiro para a educação, para a saúde, para a política social é investimento. E a conversa hoje é muito em função disso, né. A partir daí, o Carlos Gadelha, eu quero repetir, foi o principal formulador desse conceito do complexo, né, que a gente tem no campo da saúde um verdadeiro complexo industrial de serviços, de produção de tecnologia, de geração de empregos, né, que é fundamental para o país como é fundamental para qualquer nação rica do mundo. Nenhuma nação se tornou rica sem ter o tema da saúde e do seu complexo de indústrias, serviços e tecnologias como tema central do seu projeto econômico. O Carlos Gadelha pode falar isso com mais propriedade e falar mais ainda de todo o impacto que existe, né. A gente, na época que eu estava no Ministério, a gente demandava, a saúde demandava entre 9 e 10% do PIB brasileiro, né, eram 12 milhões de trabalhadores de nível superior no país era do campo da saúde. Mas tem uma história que eu sempre gosto de contar, que foi a quantidade de vezes que eu vi secretários municipais de saúde recebendo prêmios da Associação Comercial Local, porque a Associação Comercial dizia o seguinte, cada vez que se expandia uma equipe de saúde da família, atenção primária em saúde, chegar lá mais perto o atendimento de onde as pessoas vivem e moram, sobretudo na área rural, nos pequenos municípios, reduzia a inadimplência no comércio local, porque o cabra da área rural deixava de vender o bodezinho, que ele precisava vender o bode para pegar o ônibus ou para pagar o médico numa cidade maior, ele parava de fazer isso, com isso poupava a sua renda investindo no local, né, ou quando chegava o salário do médico, do enfermeiro, dos agentes comunitários de saúde no município, tem um impacto enorme sobre a economia local, tem essa força, essa capilaridade que tem a saúde para gerar riqueza e, se a gente puder coordenar esse projeto e ter um projeto inserir isso no projeto de desenvolvimento, não só para gerar riqueza, mas para reduzir desigualdade e inserir o Brasil numa outra posição geopolítica internacional. Dialogando um pouco com os gargalos, viu, Vivian, que foi a sua pergunta, em que medida que a pandemia da Covid-19 explicitou alguns gargalos, né, da capacidade do Brasil em produzir insumos, máscara, equipamentos, ampliar testagem, medicamentos como um todo, vacinas, né, esse é um tema que, para nós, do PT, sobretudo nos governos Lula e Dilma, é um tema que, para nós, sempre foi central e o presidente Lula e a presidenta Dilma sempre assumiram isso com a força, a complexidade que tinha, né, de que o Brasil tinha uma certa contradição, a gente estava fazendo um grande esforço de ampliação do acesso aos serviços de saúde no nosso país, ter mais médicos, o Brasil sorridente levando equipamento de saúde bucal para o Brasil inteiro, a nossa ampliação do acesso às vacinas, aos medicamentos, farmácia popular, assistência farmacêutica, né, para vocês terem ideia, mais de 60% dos leitos de UTI que tem no SUS, quando o começo dessa pandemia da Covid-19, foram criados entre 2009 e 2015, segundo o governo Lula, primeiro o governo Dilma, nós fizemos mais do que todos os outros governos juntos fizeram em relação à ampliação de leitos de UTI, significa comprar equipamento, demanda insumo, tem UTI, demanda medicamentos específicos, anestésicos, né, então, a gente tinha uma contradição, que foi uma forte expansão do acesso ao serviço da saúde, e como que, e o Brasil, com uma grande dependência por conta da destruição do seu parque industrial nos anos 90, uma grande dependência de como municiar essa ampliação de serviços com medicamentos, insumos, equipamentos, como garantir essa oferta, tendo o seu parque industrial totalmente destruído ao longo dos anos 90, ou seja, tendo que importar muito para garantir isso, então, a saúde era um dos temas mais negativos da nossa balança comercial, ou seja, o único segmento que era positivo, ou seja, mais exportável do que importava era exatamente a indústria de equipamentos e serviços do campo da saúde bucal, a gente conseguiu, a própria expansão do Brasil Sorridente constituiu uma indústria de equipamentos, de serviços no campo da saúde bucal que se tornou bastante forte, porque o Brasil tinha um grande programa de saúde pública, nenhum país, poucos países do mundo oferecem saúde bucal como direito e como uma oferta gratuita do sistema público, então, a partir da gente constituiu uma grande indústria de equipamentos, gerando emprego, tecnologia, riqueza no país, desenvolvimento, porque foram indústrias que surgiram em vários cantos do país, era o único segmento mais, porque a gente mais exportava do que importava, todo o resto do segmento a gente mais importava do que exportava, então, essa é uma contradição, e a necessidade de superar essa contradição fez com que a gente construísse uma forte política, e o Carlos Gadelha foi decisivo para isso, ela começa no segundo governo do presidente Lula, eu era ministro da coordenação política na época, ministro temporâneo, ministro da saúde, nunca me esqueço, viu, Gadelha, quando a gente, ainda em 2009, 2010, a gente aprova a mudança na lei de licitações, estabelecendo o papel das compras governamentais, a possibilidade da compra governamental, você priorizar a produção nacional na questão da compra governamental, que é algo, por exemplo, que os Estados Unidos praticam há anos com o seu exército, com toda a sua indústria da defesa, essa foi a primeira mudança, e depois, já quando eu estava como ministro da saúde, é um conjunto de mudanças da parceria de desenvolvimento produtivo, projeto forte, o Gadelha vai poder detalhar melhor, e essa semana, viu, Gadelha, a Nísia da Fiocruz estava apresentando o projeto de cooperação das vacinas com Oxford, com o Unifesp, ou seja, o Brasil pode ter uma vacina para a Covid-19 por conta das suas instituições públicas, lá na Câmara dos Deputados, e eu agradeci ao Congresso Nacional o fato de, em 2011, nós temos feito uma outra mudança na lei de inovação, que foi decisiva na lei de licitações, que permitia que o governo pudesse fazer a encomenda tecnológica, que é exatamente isso que a Fiocruz está fazendo nesse momento, ou seja, você comprometer recursos públicos para comprar um produto que ainda não existe, mas que está sendo desenvolvido, a partir da transferência sendo desenvolvida nele. Então, esse era um tema decisivo já no nosso governo, construímos uma política muito potente sobre isso, que ela foi fundamental para citar aqui um exemplo, a vacina da gripe, que é uma vacina que todo mundo conhece, ela é fruto de uma parceria como essa. A gente pega o laboratório internacional que detém a tecnologia, esse laboratório internacional tem interesse em distribuir a vacina no Brasil, porque nós temos o maior mercado público, SUS, 200 milhões de habitantes, assumem compromisso em garantir o acesso a essa vacina. Então, tem muito interesse do laboratório internacional de poder incorporar essa vacina no SUS, não só pela escala, pelo tamanho, mas pelo que o Brasil era reconhecido internacionalmente em relação ao SUS, ou seja, você tem uma vacina incorporada no calendário nacional do SUS brasileiro, abre portas em outros países, e a gente dizia o seguinte, a gente toca incorporar essa vacina, desde que toda a transferência de tecnologia, ou seja, aprender como é que faz essa produção, seja repassada para um laboratório público brasileiro, no caso da gripe do Instituto Butantan, o registro dessa vacina no laboratório público brasileiro, ou seja, se um dia essa empresa internacional resolvesse sair do Brasil, a vacina é nossa, o registro é nosso, com transferência de tecnologia aberta que permite, inclusive, o Butantan ou a Fiocruz poder vender essa vacina para outros países. A Fiocruz é exportadora da vacina da febre amarela e da vacina da meningite, por exemplo. Então, esse arranjo das parcerias de desenvolvimento produtivo, que tinha um componente de desenvolvimento regional muito importante também, ou seja, pegar o poder de compra do Ministério da Saúde, instrumento de crédito do BNDES, a articulação do Ministério da Economia para promover também que essa produção não ficasse concentrada só na Fiocruz, no Instituto Butantan, só em São Paulo, no Rio, ou em Minas, na FUNED, ou seja, que o Lafep aí de Pernambuco pudesse produzir um conjunto de medicamentos como passou a produzir e outros, tem uma política de desenvolvimento regional também. Então, tem um gargalo muito importante, tem um gargalo muito importante no Brasil hoje, porque essa política foi desmontada pelos governos Temer e pelo governo Bolsonaro. Ou seja, a gente já vinha lutando contra uma realidade que o Brasil tinha, de ser fortemente dependente do setor de importações para garantir a produção de medicamentos, vacinas, equipamentos no nosso país, e a política que a gente vinha construindo de parceria de desenvolvimento produtivo de vacinas, medicamentos, equipamentos, foi absolutamente desmontada pelo governo Temer e Bolsonaro. três elementos fundamentais dessa política. Primeiro, o poder de compra do SUS. Quando eles aprovam a emenda constitucional 95 e sinalizam que nos próximos 20 anos não vai ter ampliação de financiamento para o SUS, um conjunto de atores econômicos começam a dizer o seguinte, esse SUS daí não vai sair mais nada, ou seja, esse mercado público que era tão forte que ia crescer, ele vai deixar de crescer, vai deixar de ser forte, ele não vai incorporar as novas tecnologias, então por que eu vou apostar nesse mercado público? Reduz o poder de compra do governo federal, dos estaduais e municípios juntos, a força do SUS, então esse é um primeiro instrumento fundamental que é desmontado. O segundo é o papel do BNDES, do conjunto de bancos públicos, não só no BNDES, mas da FINEP, que é uma estrutura de financiamento do Parque do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq, lógico que o BNDES com muita força pela oferta de crédito que tinha tanto para os governos estaduais, para os seus laboratórios públicos estaduais, quanto para o setor privado, ou seja, o BNDES era indutor, ao ofertar crédito indutor, de que o setor privado está participando de propostas de transferência de tecnologia que o Ministério da Saúde está coordenando, então você tem oferta de crédito melhor, isso foi absolutamente desmontado, e o terceiro é um mecanismo de coordenação da política, então a gente tinha um decreto presidencial onde colocava o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha, coordenando um grande comitê que envolvia todos os ministérios, envolvia o setor privado, a academia, no debate de quais eram os eixos estratégicos da parceria de desenvolvimento produtivo, de enfrentar esse tema, então esse é um primeiro gargalo fundamental quando chega a Covid-19, não tinha mais a política, não tinha que vencer e desmontada pelo Temer e pelo Bolsonaro, não tinha mais instrumento de coordenação, tanto que chega a Covid-19, começa a ficar mais claro que chegaria no Brasil, primeira semana de fevereiro, eu pela Comissão Externa de Enfrentamento da Covid-19, que foi criada pelo Congresso Nacional na primeira semana de fevereiro, quando começa a legislatura, a gente pede uma reunião no Ministério da Saúde, uma das questões, Gadelha, que a gente pautou, era o ministro Mandetta, ainda, é o seguinte, está na hora, o Ministério da Saúde tem que, de imediato, independente do que vai ser o tamanho da Covid-19 no Brasil, a gente não tinha clareza de qual seria o tamanho ainda, não tinha estourado a Covid na Itália, na Europa, a gente dizia o seguinte, independente de qual vai ser o tamanho, o presidente da República tem que chamar amanhã uma reunião recriando esse comitê do Complexo dos Serviços da Saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde, e que faça uma agenda diária com o setor da indústria farmacêutica, setor de equipamentos, aqueles que já produziam para a saúde e com segmentos que não produziam para a saúde ainda, então, toda a indústria da têxtil para discutir produção de máscaras, de uniforme para os trabalhadores da saúde, para os profissionais da saúde, não só da saúde, para os trabalhadores de serviços essenciais como um todo, para quem trabalha no transporte coletivo, para quem trabalha com a agência de sepultamento, ou seja, tinha um mercado enorme potencial, você poderia mobilizar o setor industrial para produzir para esse mercado, a indústria de bebidas, a indústria, todo o segmento do etanol para fazer a reconversão para os produtos não só de álcool gel, mas os desinfetantes todos, indústria de cosméticos, desinfetantes, todos os desinfetantes hospitalares, a indústria automobilística e de peças, para a produção de peças para os ventilatores mecânicos, ou seja, todo o papel de reconversão industrial que era fundamental e uma agenda com o setor da saúde nacional e internacional como que a gente ia garantir naquele momento o que a gente precisava de suprimento de testes, de ampliação de testagem, de medicamentos, de equipamentos dos leitos de UTI, então um papel de coordenação que é fundamental, se a Covid chegasse no Brasil com a força que chegou para abastecer o nosso mercado interno e se a Covid não chegasse do jeito que chegou para que o Brasil se posicionasse em relação a outros mercados do mundo como um todo. a gente não tinha esse papel como não temos até hoje para o governo federal construir essa verdade política, isso é gravíssimo, até que não deu conta de fazer isso nenhum. Eu tenho que terminar já, né? Alô? Não, eu queria que você e o Gadelha comentassem um pouco porque eu vejo assim que tem uma distância vertiginosa daqui dos governadores do Nordeste para alguns governadores de outros estados, então como esse compromisso ele é tácito nos dados, né? A gente pega as mortes no Amazonas inversamente proporcional a Pernambuco, por exemplo, e é engraçado porque assim, às vezes até pessoas que não estão no mesmo campo político do governador daqui, por exemplo, consegue reconhecer que há uma política, que há a presença do Estado e me assusta que até hoje quem vai em aeroporto, quem vai em ambientes que seria de responsabilidade exclusiva do governo federal, até hoje não há nada, não há nada, não há nenhuma política de enfrentamento, de visibilidade, tanto é que dos 59 bilhões foram gastos míseros, acho que não chegou nem a dois, assim, é um negócio impensável, então se vocês pudessem falar um pouco, Gadelha, sobre isso, aproveitar a gente, a gente tá aqui com muita gente bacana, nosso querido Arthur Henrique tá mandando um beijo pra vocês, nosso presidente da CUT, nosso tesoureiro da fundação, o querido Paulinho Araújo, meu Deus, a Márcia, ela, eu já vou botar aqui porque vocês já vão nesse bloco, a companheira a Márcia Silva, ela tá muito preocupada, Padilha, ela queria que você falasse um pouco sobre a atenção, a relação da atenção básica e esse processo pandêmico, então, a questão das gestantes com sífilis, a questão das próteses, como é que tá tudo muito atrasado, a Miriam Matos, a Micheline, a nossa secretária linda de LGBT, a companheira querida Rivânia, o Ricardo Rotti de Minas, nosso secretário Ebert lá do da Bahia, tem a Jumara que é da Bahia também, gente, que bacana, a gente tá muito feliz de tê-los aqui conosco, podem ir mandando as perguntas que a gente vai a Dani Lopes, o Santos, o Maurias que é de São Paulo, que também sempre fiel aos nossos debates, então, era isso, assim, vocês pautarem um pouco essa dicotomia que tem no território da responsabilidade e a questão da atenção básica que a companheirada também tá querendo saber. Obrigada. Pode começar, Gadelha? Eu vou brincar, eu aprendi com a Bárbara que me partiu a ser irreverente e inovador. Eu acho que o primeiro eu tenho que dar um pouco a visão geral pra poder aterrissar nas questões, eu sempre trabalho no jornal, você não percebeu, eu dei um golpe, eu practicei sua fala, você fala em sentido de tudo. Aliás, eu tenho uma excelente com a professora Tânia Bacelar, eu faço, eu adoro fazer essa ponte entre o, entre saúde e o regional, né? Mas eu quero, eu vou começar aqui, primeiro agradecendo, deixa eu agradecer, né, Vi? Agradecendo aqui, pra mim é uma honra sempre estar na Fundação PC Abramo e estar aí com os colegas, e com o Padilha aqui, trabalhamos juntos, eu tenho as coisas pra contar aqui, se der tempo eu conto, mas coisas boas, muito boas, né? Mas assim, já que a Fundação PC Abramo não fez a propaganda, eu vou fazer, né, da própria, Fundação PC Abramo acabou de lançar um livro há 15 dias atrás chamado O Estado como Parte da Solução, uma análise dos desafios do desenvolvimento brasileiro, e me deu a honra de fazer o capítulo do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Então, já dizendo o seguinte, ó, ele tá disponível, pode baixar, depois a Vivian passa e coloca a saúde como uma das grandes áreas do investimento público pra gerar desenvolvimento, soberania e autonomia. Então, eu quero já passar aqui pra vocês o livro da Fundação, ele já tem muitas das ideias que a gente vai avançar aqui, né? Eu vou ser bem econômico porque eu quero entrar, eu quero mais dialogar mesmo com o que estão, com as perguntas, mas eu acho que eu podia, eu queria dar um complementozinho, né? Nessa fala aqui do Padilha que foi tão importante. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o meu amigo e o ministro Padilha, né? Ele teve uma visão danada, desde o início, assim, ele falou isto aqui, ele foi modesto, porque, primeiro, a grandeza, ele não quis criar a marca nova, falou, vamos dar continuidade com o que estava bom, a visão ampla que a gente está precisando hoje de unidade, né? E, ao mesmo tempo, ele, a gente tinha dez parcerias com o setor público, privado, pra fazer, aumentou pra cem e o pessoal reclamava e a gente dizia, é pouco, precisa mil, né? Eu digo, ele fez o Bolsa Família na produção e na inovação em saúde, ou seja, o que eram as bolsinhas pequenas que viraram um programa de escala, foi feito nessa, e eu quero aqui publicamente reconhecer que a escala fez diferença e começou a incomodar muita gente, e começou a incomodar muita gente. Hoje, você que está aí na ponta, que tomou vacina pra gripe, que levou a filha pra tomar vacina pra HPV, a gente bancou aquilo lá, porque tudo conspirava que produção nacional não podia, na hora que você anuncia a produção nacional começa o ataque, os preços começam a despencar, você para de produzir, o preço triplica, olha o que aconteceu agora nos ventiladores, né? Então, se não fosse aquela firmeza, hoje 77 milhões de pessoas que tomaram vacina pra gripe não teriam tomado, imagina o que que seria essa crise do coronavírus com ninguém vacinado pra gripe comum e H1 e H1NU. Então, isso envolve uma, envolveu alguns momentos de decisão muito, muito ampla, né? E a brincadeira que eu ia fazer com ele aqui, que era uma agenda muito importante, não faltou, não faltou estímulo e, aliás, era um negócio, eu ia reunir com ele e saia com medo, porque já vinha nova agenda. Mas, no discurso final dele, que é um discurso muito bom, eu recomendo que voltem a ler a fala final, teve dois temas que brilharam, né? Foi o mais médio que o complexo da saúde. Eu acho que eles estavam tevendo que a gente, né? Eu até brincava com os amigos, com o Odorico, você ia falar, bombou aqui o mais médio que o complexo da saúde. E hoje, talvez não foi só por uma visão de que isso era importante, e aí eu acho que a grande tese que, infelizmente, se comprovou no coronavírus, né? A dimensão econômica, tecnológica, é parte da política de saúde. A gente não vai ter um sistema universal, equânimo e integral nesse país, se a gente não tiver uma base de ciência, tecnologia e inovação. Eu costumo dizer, a gente vai ter um SUS com o pé de barro. E isto vale para a relação do Brasil no mundo e para a relação interna. Foi neste período que se renasceu a Bahia Farma, né? Que a gente fez um projeto ambicioso que hoje está em risco, que é o da Hemobras, tá? Ou seja, a dimensão da saúde, a gente não pode... Por exemplo, a biodiversidade brasileira no Amazonas, foi feita uma série de projetos. Eu tive, ministro, isso você precisava ver, eu tive na Paraíba, vendo o NUT, o Núcleo de Tecnologia e Saúde. Eles faziam inteligência artificial para Zika. Era um negócio fantástico, era um laboratório de saúde, pegando até o... Pediram para falar de emprego, onde você tinha gente de bioengenharia, de informática, de tecnologia... Eu não via médico, enfermeiro, óbvio que eles conversavam, mas aquele laboratório, a profissão da saúde já era uma nova profissão. E fazia inteligência artificial, olha, Vivi, que coisa interessante. Você injetava, colocava na criança um sensor e você sabia quando é que ela ia ter convulsão para Zika. Quando a criança tem convulsão, não é uma. Eu sou economista, mas eu já canto galo um pouco, qualquer coisa, o Padilha me corrige. Mas ela tem 100 convulsões. É um negócio que você retarda. dois anos de fisioterapia jogado fora com inteligência artificial desenvolvida na Paraíba, na Universidade da Paraíba. Você consegue antecipar se a criança vai ter convulsão e você age antes e ela não tem convulsão. Utilizando uma coisa da quarta revolução tecnológica na saúde, gerando emprego, empregando engenheiro, gente da informática, da matemática, médico e enfermeira na atenção básica, agente de saúde da família. Ou seja, aquele exemplo era, tem a Paraíba, Nordeste. O Carlos, e mais a vendinha, a venda que surge no entorno, toda vez que abre um hospital, um equipamento comércio, surge a venda, o comércio, o entorno. Eu digo, a gente chama a saúde da família, acho que é um programa fantástico, também que a escala foi ganha nesse período. Ela, de um lado, é um programa de cuidado e que tem que ser, mas gera mais de um milhão de emprego. É um arranjo produtivo que mobiliza a economia local. Agora, a gente não pode mobilizar a economia local e não ter na economia local a base para gerar a produção. A gente não pode gerar dentro do país uma desigualdade também que é inaceitável. O Amazonas tem que aproveitar a biodiversidade da Amazônia e gerar renda e riqueza para reduzir a desigualdade regional brasileira. Isso é importante e isso é aquela, a gente superar a visão míope. Qual é a visão míope? Saúde é gasto. Eu digo, não é gasto. Saúde é desenvolvimento. Saúde gera emprego, renda e vai permitir o país entrar na quarta revolução tecnológica e industrial que a gente vai conseguir entrar. Porque eu tenho fé que a gente vai montar um programa e uma estratégia para a gente poder chegar lá. São Paulo contra o Nordeste que loucura é essa? Eu sou do Rio. Você aproveita a biodiversidade tendo a economia local e isso alimenta o conhecimento dentro de São Paulo e dentro do Rio de Janeiro e desenvolve os dois. Porque a economia estática é aquela que é tudo parado. A gente está pensando na economia do crescimento, na economia do desenvolvimento, na economia da transformação. E aí, nesta economia, não é faz mais saúde ou faz mais educação, faz mais saúde e faz mais educação. Isso gera emprego e renda. Eu acho uma vergonha esse debate se os direitos sociais cabem ou não no PIB. Eu sou um economista e falo isso com muita segurança. O PIB é feito para atender os direitos sociais. É uma inversão. A economia existe para atender as pessoas. E essa é a visão do complexo. Eu até, Padilha, eu falei aqui da fundação, eu quero falar sobre o futuro da saúde. Eles não deixaram, vai falar sobre o complexo. Eu falei, eu vou falar sobre o complexo, mas eu vou... A gente está falando sobre o futuro desse país. Esse país ficou de joelho para comprar ventilador. Ficou de joelho para comprar equipamento de proteção individual com profissional de saúde morrendo na ponta. Vocês não sabem... Olha, a importação de ventilador, gente, de 2016 a 2019 aumentou 20%. Eu acho isso um crime. Padilha, você não sabe, a coordenação de equipamentos e materiais, que era a coordenação de tal dos ventiladores, foi extinta. foi extinta em 2019. O grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, que congregava 14 ministérios... Olha, era o Ministério da Saúde coordenando uma política de desenvolvimento. Isso é novo no mundo. A Fundação Gates queria aprender com a gente. O pessoal dizia, como é que faz o Ministério Social? Porque a economia está a serviço da sociedade, então está certo. O Ministério, que depois eu vi lá no Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, eu diria, tem o departamento da automobilística, tem o departamento do agrobusiness, tem o departamento da farmacêutica. Eu falei, cadê o departamento do povo? Cadê o departamento da saúde? O departamento da mobilidade? O departamento da sustentabilidade? Ou seja, a gente também tem que pensar um novo Estado. O Arthur pediu para eu falar disso. É um Estado que não seja um Estado voltado apenas para a geração de oportunidades que é importante econômicas, mas oportunidade econômica que dialoga com necessidade social. E aí vem essa história que a gente, o Padilha nisso é impressionante mesmo, que ele vem da área da saúde e abraçou a causa, porque tem a visão maior do desenvolvimento. Eu digo, o ventilador é um problema social ou econômico? Atenção básica é um problema social ou não pode também ser visto como onde hoje se coloca num pacote para sair da crise. Os 20 bilhões da saúde, 20 a 30 bilhões que foram reduzidos, num grande programa de atenção básica eu gero emprego porque saúde não pode parar. A gente tem que ter distanciamento social, tem que ficar em casa, mas tem que ter médico, cuidador, agente comunitário da saúde, saúde da família, saúde não pode parar. Então era um grande programa, vou usar aqui o jargão, keynesiano de geração de emprego e renda pela saúde. Olha, se eu pego saúde, alimento e educação é 20% do PIB gerando emprego e renda. E isso era um programa inovador e agressivo. Você tirava a economia do chão pelo social e não vendo o social como peso para a economia, que é uma inversão, uma inversão completa. Então, eu acho que essa visão, na verdade, é uma visão ao mesmo tempo que cai. Eu digo, eu participei em um debate recentemente com economistas bem intencionados, mas com a visão mais liberal. Teve um debate, não lembro disso não, mas um debate onde criticaram a gente escrevendo o seguinte, é um absurdo fazer política para produzir medicamento e equipamento no Brasil. Foi um debate no jornal Valor. Lembro disso. Lembro disso. Eu lembrei do jornal dos economistas aqui do Rio de Janeiro. Está escrito lá e está a citação com aspa, que eu não quero falar não, porque a pessoa não tem que poder debater. está a citação. E nós dois falamos saúde é desenvolvimento. Isso é uma visão míope. E falava, não, porque o preço, o preço, eu vou dizer, o preço é, vai pagar mais caro para o produto da saúde? Primeiro, não paga mais caro. Se você faz programa que você compromete a compra a longo prazo, você paga mais barato. Na vacina para HPV, sabe quanto era o tratamento? Era mil reais. Sabe quanto que o Ministério adquiriu na gestão do Padilha? Cem reais. Caiu de mil para cem e deixou de atender setenta mil pré-adolescentes para atender sete milhões. Então, é saber fazer política direito. Então, a gente reduziu o preço e aí era aquela questão, não, porque na hora que você reduz, o preço de cem reais virou o teto. Aí vem o oportunista e joga o preço de noventa e oito para alimentar as áreas de controle, as áreas que são contra o desenvolvimento nacional, que não é o caso das áreas de controle, mas que precisam ampliar a visão deles, para uma visão mais dinâmica de desenvolvimento, vem dizer, está caro, não faz. Aí eu vou perguntar agora, e o ventilador? A Fiocruz foi comprar ventilador. O preço era dezessete mil, aumentou para trinta e cinco, aumentou para cinquenta e um mil e depois foi cancelado o contrato, porque país rico está tirando mercado de país pobre. então acho que essa questão hoje, aí eu acho, até conversando aqui com a Fundação Perseu Abramo, que eu tenho, isso dá uma pista de um novo tipo de projeto nacional de desenvolvimento, que articule o econômico com o social, o S do BNDES, não é só o S para política compensatória, o S do BNDES é para fazer o complexo produtivo, o complexo de inovação do bem-estar, eu até estou ampliando, a gente tem um complexo econômico e industrial que vai gerar computador para as escolas, que vai gerar mobilidade urbana, que vai gerar sustentabilidade ambiental e que vai gerar saúde para valer. Saneamento, 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 você faz um belo programa de investimento e qual é a mágica? A mágica é que você fortalece o Estado e fortalece o setor produtivo empresarial, a gente tem que dizer isso com todas as letras, a gente dá um horizonte para investimento, a gente brincava quando vinha alguma empresa, falava em grande empresa internacional, isso aconteceu na área de câncer, olha, aí era para o investimento na Bahia, olha que coisa interessante, aí ele veio dizer, olha, eu faço o investimento, mas o ouro eu não te dou, e eu falo, eu só compro o seu produto se você me der o ouro, se você não me der o coração tecnológico, pergunta se ela entrou, 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 deu o ouro, porque eu tinha o maior mercado, o maior sistema público do mundo e ela dizia, você vai perder este mercado, conseguiu um produto mais barato, produção na Bahia, olha o lado regional, e a biotecnologia entrando na Bahia, entrando no Ceará, entrando pela eletrônica na Paraíba, então você fazia políticas, digo, se o Estado sabe para onde quer ir, o setor privado vem junto e ganha dinheiro, e ganha retorno, mas ganha um retorno que eu vou dizer, um retorno justo, e um retorno gerando, qual é a contrapartida do empresário? é gerar emprego e renda, a gente falava, só tem duas coisas que você tem que fazer, atender o SUS, fazer o produto que o SUS precisa, e ter o trabalho de gerar emprego, renda e inovação dentro desse país, se você fizer isso, você vai ter tapete vermelho, mas se não fizer isso, você vai ser tratado como um qualquer, como um qualquer, então essa visão que eu estou passando aqui, é uma visão que articula a indústria com serviço, e o sistema de saúde, é dizer, ele é, com este óculos, ele é uma área privilegiada para geração de emprego e renda, a gente está indo para 17 milhões de desempregados, mais de 20 de desalentados, é uma tragédia, na área da saúde, você gera de emprego direto e indireto, 20 milhões de empregos, direto 7, indireto, mais próximo da saúde, 14, e se eu somar, como o Padilha estava aumentando, a vendinha que vai vender o produto, o quiosco que vai vender o sanduíche, o alimento, em torno da, dá 20 milhões de empregos, não tem área que, e emprego com salário maior, mais formalizado e mais qualificado, então gente, só um último comentário aqui, e a gente não pode entrar como, como é que eu vou dizer, de modo ingênuo, nesse mercado internacional tão perverso, hoje, os Estados Unidos adotou para a área da saúde a lei de defesa, o Trump fez isso agora, a Alemanha proibiu venda de empresa alemã para o capital estrangeiro, o Macron, na França, visitou a Sanofi, que é a maior empresa francesa de medicamentos, e lançou um programa para o desenvolvimento local, a China, eu não preciso falar, a Índia também, e a gente fica aqui com o preciosismo de rezar na cartilha, que eles não seguem, que eles não seguem, é a cartilha para a gente vender soja, minério e não fazer o que precisa, né, então eu acho que essa agenda do complexo é uma agenda que no fundo ela se transforma numa grande agenda e aposta do desenvolvimento, e eu vou dizer, saúde cabe no PIB, saúde gera PIB, saúde permite o Brasil entrar no século XXI de cabeça erguida, porque senão a gente em vez de ficar ajoelhado para computador, para ventilador, daqui a um ano vamos ficar ajoelhado para inteligência artificial e para usar grandes bases de dados na atenção básica, o risco do presente é a gente virar fornecedor de dados e eles fornecedor de inteligência, a gente não pode aceitar isso, e tem um potencial imenso, né, na nossa ciência, tecnologia, que está espalhada em todo o tempo, isso foi outra coisa grandiosa, viu Padil, o reforço que teve a ciência e tecnologia no período recente, hoje 87% do orçamento da ciência e tecnologia está contingenciado, né, mas eu digo, então, é uma sociedade baseada no conhecimento, mas para atender o bem-estar, um pouco essa dimensão, né, que a gente, que eu acho que é uma grande aposta de país, e eu vou dizer, é uma aposta que a gente consegue fazer uma aliança ampla, porque ela gera emprego, ela gera renda, ela permite a gente sair deste impasse histórico que a gente se encontra e da gente entrar numa globalização que existe, ninguém aqui está falando para fechar os muros, etc, mas uma globalização altiva, a gente fazendo a parte mais nobre das cadeias produtivas, o colega da Fundação Percel Abramo falou para dizer isso, como é que a gente reconverte, reconverte fazendo o que é mais nobre do ponto de vista científico e tecnológico, então é muito importante hoje falar de reconversão, eu acho que esse tema da reconversão ele tem que ser um pouquinho qualificado, a reconversão passa pela reconstrução da indústria nesse país, não é, quem faz banana não vai fazer laranja da noite para o dia, a Fiocruz está dando resposta hoje porque ela tem trajetória, ela está podendo avançar nas novas vacinas porque ela tem 120 anos de história, então a gente tem que fazer uma reconversão mais imediata para os produtos mais simples, mas poder fazer um investimento pesado na recuperação da capacidade industrial desse país, é um pouco essas palavras que eu tinha para a gente poder estimular a nossa conversa, nosso diálogo com quem está nos assistindo, mas eu procurei te responder fazendo a ponte com o regional sim, eu sou obediente, viu? Não, o tanto de gancho que você deu, meu filho, parece a minha terapia, é gancho, você não vai ser gancho mais nunca, e seu livro, o link está aqui, gente, quem quiser, é gratuito, maravilhoso, recomendo a leitura, é porque a pessoa está ansiosa, mas eu ia deixar a cereja do bolo para o final, aqui, olha que bonitinho, publicações, estante, então você vai lá, clica, baixa, ele está zipado, então não vai gastar sua memória, vai gastar pouquíssimo de seus dados e vai garantir para você um sabadão maravilhoso com a leitura muito boa, acho que Padilha pode dar uma palavrinha também sobre isso, gente, tem um comentário da Micheline, que ela é maravilhosa, essa companheira nossa, que ela falou assim, saudade, né minha filha, de um ministro da saúde decente, né? É verdade, viu Micheline, que saudade de um ministro decente, viu? Um ministro competente, com equipe competente, que está aqui, o Gadelha e o Padilha para cestar conosco. Ajo saudade, viu? É isso aí, Vivi, deixa eu, estou só te pegando um pouquinho de melão aqui para a Mel, aqui, que ela está aqui reivindicando aqui o melão, mas assim, eu vou dialogar um pouco, que a gente falou assim, hoje nós vamos conversar de saúde como investimento, saúde como desenvolvimento, não só saúde como assistência, atenção, dialogar um pouco com esse tema que eu esqueci da companheira que perguntou, da atenção básica e da atenção primária em saúde, né? Para a gente, de fato, construir, fortalecer a nossa capacidade de gerar riqueza, reduzir desigualdade, gerar empregos a partir do complexo industrial da saúde, a gente precisa apostar muito nas características nacionais nossas, né? E a mais forte, isso que o Gadeira está falando, é o, primeiro, é o compromisso ousado que o Brasil assumiu de ter o SUS, né? Quando a gente foi fazer a compra de equipamentos de radioterapia, né? Estava eu, Carlos Gadeira, apresentar a Dilma, que tinha se tratado para câncer, então ela tinha um compromisso muito grande de querer expandir a rede oncológica no Ministério da Saúde, aí fomos mapear quais eram as necessidades, várias questões, vimos lá, né, Carlos, ó, precisamos recompor os aparelhos de radioterapia no país, como a gente foi mapear, junto com o pessoal da atenção à saúde, tudo, o Helvesco era o hospital de atenção à saúde, mapear os hospitais, ouvir os municípios, os estados, ouvir os governadores do Nordeste, do Sul, tudo, a gente viu assim, precisa para renovar, nós podemos fazer uma compra de 90 equipamentos novos. O Gadeira foi sondar no mundo, era a maior compra de renovação tecnológica de equipamentos de radioterapia no mundo, nenhum país do mundo estava fazendo uma compra de 90 novos equipamentos como esse, né, então, qual que era a decisão que a gente fazia? Opa, se a gente vai comprar isso e não é produzido aqui no Brasil, a gente vai construir o Arranjo, que foi o primeiro offset civil, o Gadeira gosta muito de falar isso, porque é a primeira grande tecnológica internacional para fins civis não médicos no Brasil, a gente compra desde que quem venha produzir tem que montar a fábrica aqui no Brasil e participar dessa tecnologia, então, o SUS é um grande potencial e dentro do SUS, que tem a, dialogando com a pergunta que a companheira fez, tem o nosso histórico, nós estamos construindo há anos, da atenção básica de saúde, da saúde da família, é um enorme potencial, então, primeiro, respondendo a pergunta para que a companheira falou, a gente fica muito triste de ver, no momento de uma pandemia como essa, da COVID-19, uma ausência total por parte do Ministério da Saúde de uma diretriz clara do papel da atenção primária em saúde, das equipes de saúde da família, desse exército de agentes comunitários de saúde, das equipes multiprofissionais, que tem psicólogo, tem nutricionista, no cuidado aos pacientes da COVID, na busca ativa nesse momento, uma ausência total por parte do Ministério da Saúde, de uma preocupação de garantir equipamento de proteção a esses profissionais, para que eles possam estar na comunidade, agindo na comunidade, é um erro, é um erro a gente achar aqui no Brasil, na América Latina como um todo, nas grandes cidades do Hemisfério Sul, a diretriz para as pessoas tem que ser o Fique em Casa, porque muitas vezes o Fique em Casa para a nossa população significa você ficar no mesmo cômodo com cinco, seis pessoas, então eu digo que não é Fique em Casa, é Fique em Uma Comunidade Protegida, e para você pensar como proteger essa comunidade da COVID-19, não tem, não tem, eixo mais potente do que o papel das equipes de saúde da família, do agente comunidade de saúde, das relações que ele tem com a equipe de assistência social, com a escola, com a cultura, com as igrejas que tem lá no lugar, com a dinâmica do território, para pensar como é a melhor forma para proteger aquela comunidade, como é a melhor forma para garantir o distanciamento das pessoas que tem maior risco, do infectado que pode ser deslocado para um equipamento social que está fechado, que está subutilizado naquele momento, da requisição da rede hoteleira, você pega em Recife, com certeza, a rede hoteleira deve estar vazia, porque não tem turismo, então você usar essa rede hoteleira para acolher as pessoas das comunidades que precisam ser acolhidas, acolher os profissionais de saúde, ou seja, esse papel fundamental é dessa equipe de saúde da família, da atenção primária, precisa ser fortalecida, e fortalecê-la e fazer com que ela cresça de forma sustentável, significa também o Brasil se dotar da capacidade de produção de equipamentos, de insumos, de inteligência, de serviços, de tecnologia, para essa equipe de atenção primária em saúde, então a gente não pode abrir mão de ter aquele que é um dos principais programas de saúde da família, de atenção primária em saúde do mundo, que demanda no dia a dia, demanda medicamento, demanda equipamento profissional, demanda construção das unidades básicas de saúde, demanda mecanismos de tecnologia de informação, aplicativo, tudo, e a gente não produzir isso, a gente não ser o detentor da tecnologia dos empregos gerados por essa produção, então, uma das questões centrais do complexo, de a gente fortalecer o complexo de indústria e serviços da saúde, é a gente identificar quais são os grandes potenciais do Brasil que fazem com que a gente seja a grande diferença em relação a outros países do mundo, né, é impensável, é impensável um país como o Brasil que está no epicentro da Covid-19, ele enfrentar a Covid-19 sem ele assumir, incorporar a tecnologia da produção de vacina que vai ter para enfrentar a Covid-19, né, sem, se vai surgir algum medicamento eficaz, não temos que ter a capacidade de produzir esse medicamento eficaz no Brasil, ou seja, né, usar essa força que nós temos da característica de um impacto sanitário que está vivendo no nosso país hoje para gerar riqueza, emprego, tecnologia, conhecimento, né, mas eu estou muito preocupado, viu, Cadeira, dos acordos, viu, a cena, do qual o Brasil está acontecendo até hoje, até cobrei isso no Congresso Nacional, então, por ser mais firme, por parte, aí tem que ser o Ministério da Saúde, tem que ser o governo brasileiro, até o Congresso Nacional que trabalham nisso, garantir que a transconversação da tecnologia dessas vacinas seja uma tecnologia aberta, ou seja, o Brasil tem que ter essas vacinas com a Fiocruz, com o Laboratório Público, e é o desenho original das nossas parcerias de desenvolvimento do Brasil, e eu acho que nós vamos ter um novo desafio, já tinha um desafio grande durante o governo do planeta e o Brasil, que era essa grande dependência que a gente tinha, porque foi destruída a nossa indústria de química fina, de peças, nos anos 90, então, um dos exemplos, para você produzir mais kit diagnóstico, testagem no Brasil, você precisa importar um conjunto de insumos, mesmo para alguns medicamentos básicos, você precisa importar um conjunto de insumos, isso foi destruído nos anos 90, para construir isso ao longo dos governos Lula e Dilma, demos passos decisivos, mas não totalmente suficientes, e eu acho que nós estamos vivendo com a Covid-19, a Dela começou a falar sobre isso, um novo contexto internacional que traz novos desafios, então, a gente precisa recuperar três elementos chaves da política anterior, que era capacidade de coordenação do Ministério da Saúde sobre a política, instrumentos de oferta de crédito fundamentais, seja o BNDES, FINEP, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, as Fundações de Precisa dos Estados, e o poder de compra do SUS, esses três elementos, agora tem uma questão nova, que é a capacidade do Brasil se inserir de forma ativa e altiva, de novo, no cenário internacional, para construir cooperações para isso, porque, qual que é o cenário? o Carlos Gadeira já falou sobre isso, os Estados profissionais, a postura da Alemanha, o conjunto deles, diante da pandemia da Covid, se assustaram fortemente com a sua incapacidade de produzir insumos e a dependência que tem relação à China e à Índia. Durante uma década e meia, o mundo concordou com essa certa complementariedade na produção dos insumos do campo da saúde, tendo a China e a Índia e a Coreia como grandes hubs da produção de uma parte desses insumos ou dos produtos finais, no caso de equipamentos, mais recentemente no caso da China. Todo mundo se assustou com isso e acho que os Estados nacionais como um todo estão se preparando para se dotar de capacidade própria de produção, ficarem menos dependentes da China e da Índia em relação a isso. Isso pode significar um grande desafio para o Brasil, como reconstruir sua capacidade nacional de produção sem ter esses parceiros de complementariedade que são fundamentais. Isso tem a ver com um certo isolacionismo promovido pelo Bolsonaro, por exemplo, o esvaziamento dos BRICS tem a ver com isso. O esvaziamento da UNASUR, que pode o Brasil ser líder de uma certa região em parceria com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, mas que nos coloca em uma outra oposição, tem a ver com isso. O esvaziamento das relações de cooperação Sul-Sul tem a ver com isso. Fico imaginando os BRICS, o Banco dos BRICS, a gente poder ter nesse momento um fundo garantidor, recursos do governo federal, no Banco dos BRICS, até a conta lá no Banco dos BRICS, para permitir, inclusive, um conjunto de operações de empresas profissionais, os governadores do Nordeste que vão pedir empresas aqui no Brasil para comprarem equipamentos na China e na Índia, e essas empresas vão antecipar o pagamento, porque a gente não vai fazer isso, então o fundo da gente não pode fazer isso, e que possa financiar parcerias conjuntas e fortalecimento da nossa capacidade na produção. Então, acho que esse é um desafio enorme, tanto o que é um desafio desse novo desafio, desse certo isolamento internacional que vive tanto pela Covid-19 quanto pela postura educacional. Gente, infelizmente, a gente precisa encerrar, porque a gente ainda tem programação, mas eu quero agradecer demais a vocês dois, queria que vocês dois tenham um minutinho de fala final, e eu acho que fica um salve para todo mundo que acompanhou, muito obrigada, baixa o livro, o livro é maravilhoso, é 0800, é perfeito, aproveita aí. E assim que a gente sair do ao vivo, acho que a gente já fala com vocês para a gente marcar outros debates, porque essa fala do final de hoje, eu mesma já estou maravilhada aqui com N possibilidades do que a gente pode fazer juntos. Muito obrigada, Gadelha, muito obrigada, Padilha, em nome da fundação inteira, um forte abraço para vocês. O Gadelha fala, depois o Padilha fala, a gente já encerra. Pode ser. Dá um tempo para o Gadelha falar, porque eu falei mais, o Gadelha fala... Mas o ministro, mas deixa eu... Só vou passar duas mensagens, três mensagens rápidas. Um, a situação é muito grave, gente, a gente tem que, isso tem que ser, e eu acho que a gente tem que, não é apenas recriar o que foi, é avançar em relação ao que foi, assim, eu acho que a gente não pode nunca mais ser dependente de soja, minério, petróleo, é importante, a gente tem que recuperar a nossa cadeia de petróleo e gás, mas a gente tem que avançar para as áreas tecnológicas do futuro ligadas ao bem-estar social, acho que isso é muito importante. A outra, isso, Padilha, não sabe, eu fui ganho pela atenção básica. Hoje, a dependência do futuro vai ser na atenção básica. A Fiocruz tem uma frase, fala, é básica, mas não é simples. é básica. Então, a atenção básica do futuro vai exigir vigilância epidemiológica inteligente para saber onde é que vai emergir a pandemia, para se antecipar na promoção, o agente comunitário cada vez mais conectado em um eterno, com um eterno aprendizado, não é mais aquele sistema onde a atenção básica era o simples, é o soro caseiro e a de alta complexidade é a UTI. Hoje, a gente tem uma atenção básica que é o futuro da saúde e ao mesmo tempo que incorpora tecnologia, emprego e renda. A segunda, a dependência que a gente está, os números são alarmantes. 95% dos fármacos são importados. Na área de ventiladores, equipamentos, 80% se a gente conseguir, se a gente contemplar o conteúdo local. Máscara N95 e mais luva chegou a quase 90%. Então, eu digo, é um sistema, não é projeto piloto, não. É fazer política para valer usando o social para gerar renda, emprego, inovação e desenvolvimento regional. Acho que isso aqui é importante. O terceiro, é a questão que eu queria falar, não acreditem que a saúde se contrapõe ao PIB e ao crescimento. Saúde é solução para a gente sair da crise, é a solução para a gente sair da crise em um horizonte curto, mas também em um horizonte que permite a gente se transformar para os desafios do século XXI. Saúde é parte da solução, não é problema. Obrigado. Pô, seu jarro de barro aí, viu, ministro? Está fazendo sucesso aqui no chat. É o filtro, é o filtro, é o filtro. Gente, é isso, não tem saída para um país como o Brasil para se recuperar economicamente, para reduzir desigualdade sem apostar nesse conceito de que saúde é desenvolvimento. Obrigada, gente, vamos encerrar nossa transmissão. Obrigada para você que acompanhou uma nordestina que confunde jarro com barro, não é, minha gente? É porque é a fome, eu estou morrendo de fome, me desculpem. Um salve, muito obrigada e vocês dois fiquem aí que a gente já vai marcar mais coisas com vocês, com o nosso querido Arthur Araújo e acompanheirada de casa sexta-feira. Sejam felizes, se protejam, até breve. Forte abraço. Forte abraço.